Olá pessoal, tudo bom? Bom dia a todos! Pessoal, o tema que a gente está vendo hoje é média aritmética e média aritmética ponderada, ok? E pessoal, essa questão está justamente na página 124 do livro, ok? Então pessoal, para a gente entender melhor ainda, vamos agora para a mulher para a explicação, tá bom? Para a gente entender melhor, vou mostrar para vocês aqui, por exemplo, Média aritmética, começar logo pela média aritmética, porque lá na página 124 tem dizendo média aritmética e média aritmética ponderada, ok? Observe bem aqui na lousa, o que eu vou mostrar para vocês, de como você vai fazer, tá bom? Primeira coisa, o primeiro exemplo que tem lá no livro, é o seguinte, de média aritmética, tá bom? Observe bem aqui, ó, média aritmética, média aritmética, tá bom? Vou fazer aqui o exemplo de como está lá no livro, e vocês entenderem de prática. Primeira coisa, o espaço, deixa eu ver aqui, Ó, ok? Vamos lá. A primeira coisa, aqui é a modalidade, modalidade, não precisa escrever todo, porque eu quero que vocês entendam logo essa ligação, tá bom? Modalidade. Aqui é salto, é esse de salto sobre cavalo, sobre cavalo, ok? Aqui é a trave, vocês vão entender bem direitinho, tá bom? Aqui, ó, vai ser o solo, ó, vai ser o solo, tá bom? Observe bem aí, vai ser o solo. Ó, aqui vai ser o solo. Olha só. Solo, ok? Primeira coisa, ó, aqui embaixo, tem nota, a nota que a gente vai ter que dar, tá bom? Aí a primeira nota, eu tô dizendo lá, eu... 5,0, né? Na trave, deu 8,0, e no solo, deu 5,0, ok? Aí o que que acontece? Modalidade, salto sobre cavalo, trave e solo. Observe bem aqui as numerações. Primeiro exemplo aqui, é média aritmética. Como é que a gente calcula essa média aritmética? Vamos saber a média disso aqui, ó. Entendeu? A primeira coisa que você tem que fazer, vamos saber a minha média. Vamos saber quanto é que... Como é que tá a situação da modalidade dessa situação aqui, dessa questão. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte. Primeiro, você pega, passa o sinal, um braço, ó, e pega 5,0, mais 8,0, mais 5,0, ok? E coloca aqui o resultado desse lado. Só que esse resultado é dividido por quem? Por 3, porque são 3, 1, 2, 3, ok? Olha só, 3, tá bom? Ou seja, se você pega 5 mais 8, quanto é que dá? 5 mais 8, 13, né? 13 mais 5, 18, né? Então vai ficar 18,0, porque já tem o vírgula e o zero. Aí o que que acontece? E esse 3? Vem pra cá, não é isso? E 18 dividido por 3 é quanto? É a mesma coisa que 3 vezes 6. Ou seja, olha só, dá 60,0. 6,0. 18 dividido por 3 é 6. Coloca o 6. Só que ainda tem uma vírgula e o zero, né? Você acompanha a vírgula e o zero, tá bom? Essa é a fórmula da média aritmética ponderada, ok? E aí, inclusive, tem exercício relacionado a essas questões. E pessoal, e a prova de vocês, mas não está tão difícil não. Quem estudou, eu vou passar a revisão sexta-feira pancada mesmo. E vou mandar mais conteúdo pra vocês pelo WhatsApp, tá bom? Vou mandar no grupo lá, pra facilitar mais ainda. E provavelmente eu vou mandar até no privado, porque às vezes a pessoa não quer conversar no público, nem no grupo. Eu acredito que eu posso mandar até no privado pra algumas pessoas, tá bom? Nós vimos agora a média aritmética. E agora vamos ver, sabe o quê? A média aritmética ponderada, ok? Também na página 124. Olha só. A média aritmética ponderada. Minha coisa, pessoal, pra entender a média aritmética ponderada, eu vou fazer aqui de novo o desenho. Ó. Média aritmética ponderada, ok? Olha só. Média aritmética ponderada, tá bom? Fazer aqui um traço, dois traços, três traços. Aqui, um traço, outro traço, tá bom? Agora, vou apagar bem aqui, porque esse daqui é necessário que eu seja maior. Ó, vou fazer aqui. Vamos lá. Agora, pessoal, eu vou fazer aqui, ó, modalidade. Ok? Modalidade. Modalidade. Na verdade, isso aqui não convém muito pra mim, porque eu quero saber dos números, né? Mas eu tô fazendo aqui pra justamente facilitar saltos S sobre cavalo. Sobre cavalo, tá bom? Ó, vou botar aqui cavalo, não curtir lá tanto. Trave, ok, ó. Trave. E solo. Solo, ok? Aí, o que que acontece? Aqui é nota, e aqui peso atribuído. Vou botar peso e A. P, A. Peso atribuído. Vou botar aqui, peso atribuído. Não tô completo também, não. Porque eu quero que vocês prestem atenção aqui, tá bom? Ó, o que que acontece? Aqui, eu vou mostrar pra vocês, por exemplo, vamos supor que aqui tem um 4, tá bom? Aqui é um 8, aqui é outro 8, aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 1, ok? Pronto. Nós estamos agora, partimos agora pra explicação da média aritmética ponderada, tá bom? Ó, o que que acontece? Como é que eu faço pra calcular a média aritmética ponderada, professor? Nesse caso aqui, a coisa mais simples. Primeiro, você vai fazer uma multiplicação, depois uma soma e depois uma divisão. Olha só. Primeira coisa, você vai pegar, multiplicar esse com isso, ó, 2 vezes 4, bota sinal de mais, 1 vezes 8, 1 vezes 8, sinal de mais, 1 vezes 8, 1 vezes 8, né, finaliza e passa o prazo, ok? Agora, agora, pessoal, o que que eu vou fazer quando eu vejo a questão dessa daí? Eu vou pegar, esse 2 vai vir pra cá, mais, esse 1 vai vir pra cá, mais, esse 1 vai vir pra cá, olha só, tá bom? Pra que esse sinalzinho de mais, nem mais é organizado, ok? Agora, 2 vezes 4, 8, não é isso? Primeiro, faça a multiplicação. 1 vezes 8, sinalzinho de mais, né, ó, o que que tem mais? 1 vezes 8, dá 8, sinalzinho de mais, sinalzinho de mais, 1 vezes 8, dá 8. Olha só, pessoal, coincidência, né? Aí, agora, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, não é isso? Agora, o que que eu faço? 8 mais 8, 16, é isso? 16 mais 8, 24, olha só, ok? Quem tá aqui embaixo? O 4, vem pra cá, ó. Olha só, observe bem aí como tá bem encaminhado nossas explicações, né? 24 dividido por 4, quanto é que dá, pessoal? Dá 6, né? 4 vezes 6 é 24. Ou seja, 24 dividido por 4 vai dar 6. Olha só, essa é a minha média aritmética ponderada, ok? Simples, né, pessoal? Inclusive, ela tá na página 124, mandei lá na plataforma Exercícios, e vou mandar pra vocês aonde tirar os conteúdos da prova, e pedir que vai ser no capítulo 2, que eu vou botar lá, coisas bem simples, não vai ser tão... Até porque eu lembro que no começo, quando a gente, antes da parada, dessa parada, dessa pandemia agora, que nós estamos passando, eu passei alguns conteúdos relacionados a esse assunto que vai cair na prova, lá no começo, muita gente desenrolou, muita gente foi lá na lousa e conseguiu desenrolar muitas questões. Então, vai ser o seguinte, sexta-feira agora, revisão, só que eu vou continuar, salvo, mandando conteúdo pra vocês, vídeos, explicando alguma coisa, pra deixar vocês na próxima semana, craque, pra quando for fazer a prova, tá bom? Então, de antemão, pessoal, nós podemos ver também o conteúdo da página 124, média aritmética e aritmética ponderada. Qualquer dúvida, pode ir no WhatsApp, no privado, ou no Classroom, ou no Google, você que manda, eu respondo vocês, não tem nenhum problema não, tá bom? Então, pessoal, qualquer coisa, fico aqui até 11h30. Valeu, pessoal, bom dia a todos!